emissoras do rádio. Cenário CBN, desafios e perspectivas dois mil e vinte. Apresentação Ginês César. Dez horas, trinta e cinco minutos, está começando mais um cenário CBN dois mil e vinte, desafios e perspectivas e hoje destaque para um setor essencial para as famílias de Mato Grosso do Sul e claro estratégico para as empresas, é o setor de energia elétrica. O nosso entrevistado é Marcelo Vinhais, diretor-presidente da Energiza. Marcelo, muito bom dia, seja bem-vindo a rádio CBN. Bom dia, Ginês, bom dia, ouvintes da CBN. Marcelo, deixa eu começar perguntando pra você que desde o início da pandemia eh se a Energiza já tem percebido aí muita mudança no sistema de energia aqui no estado quanto a consumo, fornecimento, enfim, mudou eh alguma coisa nesse hábito, nessa rotina? Bem, eh no início, né? Do mês, no mês de março ainda, a gente ainda percebia um crescimento, né? Da do tanto do consumo quanto da demanda ainda no estado. Eh com o agravamento da do covid, né? E das medidas de isolamento, eh a gente começou a perceber no início de abril, né? Na primeira, na primeira quinzena de abril, uma queda expressiva de de consumo e demanda. Eh agora, né? No mês de maio, eh eh a gente já já é normal, né? Pelo pela característica do nosso estado, uma queda de consumo até pela em virtude das quedas das temperaturas, né? Então a gente entra agora no período já de consumo mais baixo, né? Obviamente então uma coisa está se sobrepondo a outra, tanto as medidas de isolamento quanto a questão da da temperatura que é um fator eh eh extremamente importante eh eh no consumo aqui do Mato Grosso do Sul. Quando a gente fala de queda de consumo, até assim, olhando de quem de fora não conhece os dados, né? Eh relativamente e teoricamente tem mais pessoas em casa, a impressão que se tinha que poderia consumir mais, gastar mais, né? Sim, eh na quando a gente olha isoladamente o o setor residencial eh a gente tem uma assim na realidade uma soma de aspectos, né? Porque eh a a refrigeração ela tem um um fator decisivo eh importante, né? No consumo residencial e que e nesse momento ele praticamente as pessoas desligam seus equipamentos, mas o que a gente tem observado é que eh aquela queda de consumo que normalmente acontece nesse período nas residências ela não está ocorrendo, né? Então a gente está tendo aí um crescimento eh do consumo residencial, né? Então o o o o mais a soma desses efeitos equilibra um pouco, né? Marcelo tivemos aí recentemente, né? Uma resolução da Anel que suspende o corte de fornecimento para os clientes que porventura não pagarem a conta. Já se tem um levantamento dessa situação em que pé que está isso? Bem, eh a a a Energiza implementou, né? Imediatamente essas medidas, né? A gente eh compreende a situação, né? Várias pessoas estão perdendo seus empregos, pessoas estão com dificuldade ou com seus negócios fechados ou com as suas atividades suspensas, né? Eh o o Mato Grosso do Sul, né? E especialmente Campo Grande, a gente está numa situação mais confortável, bem mais confortável que diversas outras regiões do país, então a gente já volta aí, né? Obviamente com todos os cuidados, com todos os eh 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 a questão do 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 respeitando a distância, a gente já volta aí, né? A gente já está numa fase de retomada das atividades, né? Com com muito cuidado, com muita cautela, eh mas a a imediatamente a Energiza implementou as medidas de eh eh de não executar o corte, eh e estudamos medidas para facilitar a vida do nosso cliente, ou seja, num momento como esse, onde você tem o corte suspenso, as pessoas estão com dificuldade de renda, eh a gente também tinha que fazer a nossa parte, então buscamos eh eh implementar durante esse período, né? Eh da da dos esses noventa dias, eh medidas de negociação de débito, de parcelamento, eh com condições melhores para que os clientes possam manter suas contas em dia, né? Eh obviamente reforçando que o corte está suspenso, mas todas as demais medidas de cobrança, né? E e do processo eh continuam normais, né? Então a gente eh eh a gente está tá eh buscando as pessoas, né? Ou seja, entrando em contato com os nossos clientes e todos os nossos eh eh todos os nossos meios de atendimento, né? Seja o call centro, seja o eh o Energiza ONU, seja a Giza, estão estão eh habilitados com condições especiais para para essas pessoas nesse momento. Marcelo, até pra gente deixar claro e prestar esse serviço pras pessoas que estão ouvindo, seja empresário, seja eh residência, uma informação que ainda não tá bem difundida. O cliente, por exemplo, cliente não pagou um mês ou dois meses ou três meses, que são esses noventa dias aí estipulados pela ANEL. Quando não se paga, claro que a cobrança, ela virá depois. Como que pode ser negociado isso? Vai ser tudo de uma vez só? É possível parcelar? Enfim, como que tá sendo eh organizada assim que passar esse período da não, do não pagamento nesses meses? É, o importante é o seguinte, é reforçar que a única medida que a resolução ANEL suspendeu foi o corte, né? Ou seja, todas as demais ações, né? As ações de cobranças, ações de negativação continuam normalmente. Então, assim, é importante que a pessoa que de fato esteja com dificuldade de pagamento, procure a Energiza pra já equacionar a sua situação, né? Pegar uma dessas condições facilitadas de parcelamento, né? Uma condição que encaixe, né? É, na sua situação financeira pra regularizar. Não espere acumular para buscar regularização. É, e o outro lado é, a pessoa que tem condição de honrar a sua conta, é, é, que faça? Pra evitar pagamento de multas, juros, né? É, 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 porque, é, é, os, 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 os parcelamentos existem em carros, né? Então, é, aquela pessoa que não teve sua renda afetada, que tem condições de manter sua conta em dia, é, é importante que, que, que faça. Não, entendi, ficou claro, mas é, já, já tem algo formatado, por exemplo, vai ser possível parcelar? Vamos, vamos, vamos imaginar que eu fiquei dois meses sem pagar. Vai ser possível parcelar e aí vai acumular com as, com os outros meses subsequentes, é isso? Isso, é, na realidade, essas condições já estão habilitadas, então, assim, a pessoa que tiver com qualquer problema de inadimplência, ela pode entrar em contato com qualquer um dos nossos canais de atendimento, que ela já terá condições especiais, né? Para regularizar suas dívidas e seus débitos com a energia. Perfeito. Aí, nesse caso, também inclui, Marcelo, clientes comerciais e industriais? Sem dúvida, né? Na realidade, assim, a, a Energiza sempre tem, né, sempre teve, né, dentro dos, do seu processo de atendimento, a possibilidade de parcelar, negociar com todos os seus clientes. É, e nesse momento não é diferente, então, é, as condições de negociação são para todos os clientes. Obviamente, a gente avalia, cada caso é um caso, a gente analisa individualmente, mas todos os clientes que tiverem dificuldade têm condições de, 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 entrando em contato com o nosso atendimento, de, de buscar equacionar a, a, a sua dívida. Eu quero aproveitar, Marcelo, essa, essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o benefício da tarifa social que é oferecida para as famílias de baixa renda. Como é que tá isso? Bem, é, a tarifa social, né, em, vamos dizer, em situações normais, ela, ela é uma tarifa, né, que acontece em todas as concessões do país, onde o cliente que, que, é, que se encaixa nesse perfil, tem descontos, né, que podem chegar até 65, em algumas situações, até 60% da sua conta de energia. É, nesse momento de pandemia, é, o setor elétrico se reuniu, né, com, com, com a ANEL, Ministério de Minas e Energia, entendendo que essas pessoas, é, que já se encontram em situação, né, sensível, né, em situações normais, né, vamos assim, eu chamar o nosso, entre aspas, mundo normal, é, é, elas passariam por situações mais delicadas ainda nesse momento. Então, pra esse cliente, a ANEL emitiu uma, uma resolução, né, onde, é, a tarifa desse cliente, esse cliente que já utiliza a tarifa social, é, terá subsídios em suas contas de energia de cem por cento. Ou seja, esse cliente não pagará, na realidade, a resolução subsidia a tarifa de energia elétrica, né, e aí, o Estado e os municípios isentaram, né, em sua grande maioria, né, os municípios, a, a contribuição de iluminação pública e, a, o Estado isentou o ICMS. Então, o, o, o setor elétrico isentou, né, a tarifa de energia, o Estado isentou o ICMS e os municípios isentaram, a grande maioria, o, o, a contribuição de iluminação pública, né, então, é, é, o cliente que está cadastrado como tarifa social, né, é, durante esse período terá sua conta totalmente subsidiada. Nós também falamos aqui recentemente, Marcelo, sobre o movimento Energia do Bem. Eu queria que você destacasse um pouquinho também desse, desse, um pouquinho sobre esse projeto. Bem, esse projeto, né, assim, a gente brinca, né, aqui internamente, que ele é um, um combo, né, eh, eles são, são várias iniciativas que visam, eh, ajudar a comunidade, ajudar as regiões onde a gente atua, eh, num momento como esse. Então, eh, temos desde medidas como doação de cestas básicas que começamos, eh, tivemos inclusive agora no último sábado, uma ação desse tipo, eh, estamos ajudando a, junto com o governo do estado, o, o Senai, eh, na recuperação de respiradores, eh, a nossa estimativa é que a gente chega em torno de setenta respiradores recuperados, eh, até porque a gente até tentou adquirir alguns respiradores pra doação, mas a gente não consegue nesse momento, eu acho que vários, eh, várias pessoas que estão nos ouvindo viram, eh, a, a, a esse momento, a dificuldade que está pra se adquirir respiradores, né, o mundo afora, né, e um monte de fraude envolvendo isso, então a gente optou, eh, eh, nesse momento para, ah, 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 recuperar aquilo que já tinha no estado que estava sem uso e às vezes, né, eh, eh, basicamente era uma pequena manutenção, né, uma pequena, um processo de a calibração, aferição daquele equipamento que faltava pra ele retornar ao uso. Então a gente ajudou em parceria com o SENAI, né, a gente buscou esses equipamentos, né, entramos com recursos para poder fazer toda a calibração desses equipamentos e pra que eles retornem aos hospitais, né, em condição de uso pra ajudar os pacientes nesse momento. Eh, além disso, né, a gente eh, eh, está aí com uma série de de campanhas, né, inclusive a a serem lançadas, eh, desde processos doação de máscara, né, que a gente futuramente estará divulgando, né, então, eh, a gente também, eh, entendendo a situação dos artistas locais, a gente, eh, fez uma série de lives pra ajudar, eh, ganhar recursos pra esses artistas locais, né, então a gente tá aí com, né, o, o energia do bem é, 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 resumidamente, né, como eu falei no início, né, ele é um combo de ações que visa, eh, 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 entender o que é mais necessário para as comunidades nesse momento, para a sociedade nesse momento, e ajudar com a contribuição. O outro ponto importante, de uma forma mais ampla, ajudando a comunidade do Brasil, ajudando o país, é que a gente também criou um fundo e contribuímos nesse fundo para a Fiocruz, para ampliar o número de testes do Covid, então doamos para esse fundo, para que o grande desafio do nosso país é testar, então a gente doou para esse fundo para tentar que a Fiocruz amplie o número de testes de Covid no nosso país. Então é isso, o Energia do Bem é um combo, e ele está sempre em gestação, vamos dizer assim, a gente está estudando, está vendo, está avaliando, está ouvindo as demandas e definindo as ações para contribuir para a sociedade. Ok Marcelo, eu quero entrar agora no assunto mais empresarial, mais corporativo, entender um pouquinho da estrutura da Energiza, porque em março deste ano foi inaugurada uma base operacional em Costa Rica, qual que é a importância desse investimento, dessa iniciativa para a região leste do estado e também ali para os municípios vizinhos? Sim, a gente, a operação da empresa, ela é uma, é um organismo vivo, então a gente está o tempo inteiro avaliando aonde estão as demandas dos nossos clientes, e à medida que a gente observa o crescimento de uma demanda em uma determinada região, a gente avalia o investimento de uma abertura de uma nova base. Foi o que aconteceu ali na região, a região está se desenvolvendo muito, é uma região pujante, onde a demanda, a necessidade do nosso cliente está crescente, então a gente viu, percebeu claramente aí a necessidade de uma abertura de uma nova base operacional em Costa Rica, e ela foi inaugurada recentemente. E ali é uma base completa, ou seja, todos os serviços que anteriormente vinham lá de Paranaíba, ou seja, uma distância ainda muito grande, serão realizados lá no local, ou seja, desde os serviços de projeto, manutenção, construção, a operação em si comercial, então a gente passa a operar a partir do momento da inauguração daquela região, lá de Costa Rica. Quando você fala de demanda da região, qual seria a demanda daquela região de Costa Rica, qual seria a demanda ali? É mais industrial? Na realidade, a demanda é muito expansão da zona agrícola, obras, extensões, e também demanda residencial, ou seja, é uma região que tem tanto volume de ligações elevado, quanto demanda de extensões, construções, novas redes elevadas. Então é uma região que está crescendo em todos os sentidos. Então a gente percebeu isso, por isso desse investimento. Vamos lá, Marcelo, continuar aqui sobre investimentos. A Energiza faz parte de um grupo grande no Brasil, e como que está sendo avaliado nesse momento os investimentos que já estavam planejados, ou seja, já estavam aí no escopo do negócio, na planilha, isso vai ser alterado de alguma forma por conta dessa pandemia, desse momento, ou não mexeu com a estrutura e com os projetos da empresa? Bem, em relação à operação em si, os investimentos vinculados à operação, ou seja, qualidade, a parte de expansão necessária, isso a gente preservou. Obviamente, quando a gente está passando por uma pandemia, alguns indicadores, expectativas de indicadores mudam. Então, por exemplo, demanda prevista de crescimento, algumas coisas mudam, e a gente realizou ajustes nesse sentido. Mas sempre preservando aqueles investimentos vinculados à qualidade do serviço, para que o nosso cliente não seja afetado. Mas aqueles investimentos de expansão normal da companhia, em alguns mercados específicos, sim, a gente revisou de acordo com as novas projeções. Mas a questão do foco, ou seja, da manutenção da operação em si, a gente não mudou absolutamente nada. Bem prevista a instalação de novas bases aqui no Estado, ou hoje está num cenário que já atende regionalmente, de forma adequada, como a Energiza avalia? Então, hoje, assim, a princípio, pela projeção desse ano, porque isso muda muito, muda bastante, ou seja, a gente realiza a cada ciclo uma reavaliação da operação, e a demanda que tinha para esse ciclo, ou seja, para esse ano, era basicamente Costa Rica. Mas não quer dizer que ali, na frente, quando a gente realizar novamente os estudos, não sinaliza uma nova base. Então, isso depende muito... Na realidade, a gente olha sempre para o cliente, ou seja, onde o cliente está, onde o cliente está demandando, o que ele precisa. Então, pode ser que ali na frente a gente precise de algum ajuste. Mas isso depende muito de como o cliente demanda a empresa. Marcelo, deixa eu aproveitar a tua participação aqui e entrar num assunto que a gente percebe algumas iniciativas, algumas novidades, que é o setor de energia solar. Como que a empresa vem acompanhando esse crescimento e como que é possível integrar isso ao sistema? Enfim, como que vocês estão avaliando esse movimento de energia solar aqui em Mato Grosso do Sul? Olha, energia solar é um negócio que veio para ficar, sem dúvida nenhuma. Então, a Energiza avalia de forma... Vou até dar um exemplo nosso. A Energiza acabou de adquirir uma companhia de energia solar. Então, nós estamos investindo nesse mercado também. Então, a gente está em processo de incorporação dessa companhia, ajustes no modelo de gestão e tal. Mas... Então, a gente acredita também nesse negócio. Então, até para que as pessoas entendam, porque as pessoas falam assim, mas espera aí, como é que uma concessionária de energia acha que o setor de energia solar é importante? Não é um concorrente delas? Então, na realidade, até para que as pessoas entendam, a competição do setor de geração de energia solar é com o setor de geração de energia. A Energiza é a distribuidora. Então, assim, ela é empresa de fios. Ou seja, eu sou responsável por levar a energia que é entregue pelas linhas de transmissão nas nossas subestações ao meu cliente. Então, existem, inclusive, discussões no setor elétrico, né? Isso que estavam acontecendo, né? E continuarão. De deixar isso um pouco mais claro, deixar isso um pouco mais transparente e separar um pouco o cliente final ter uma visão um pouco mais clara disso. Mas a Energiza é uma empresa de distribuição de energia, né? A competição direta da fonte solar é com a geração de energia. Ainda hoje existem umas questões regulatórias, né? Que é um pouco diferente disso, mas para ajudar, para simplificar, é mais ou menos esse o entendimento. E a gente entende que é algo importante para a sociedade, algo que, sem dúvida nenhuma, ajudará o nosso país e até por isso que nós estamos também juntos nesse negócio. É importante você citar isso, essa questão da clareza do negócio, né? Que, no caso, a Energiza é uma distribuidora. A gente tem aí a fonte hidrelétrica, termoelétrica e a energia solar. São várias produtoras de energia que podem ser incorporadas no negócio da distribuição. É isso, né, Marcelo? Exatamente, exatamente. Eu quero... A gente está indo para o final, mas nós temos mais um tempinho e eu quero te perguntar em relação, Marcelo, como que a Energiza está avaliando, falando de desafio e de perspectiva, as posturas do governo federal em relação à estrutura para o setor, para o setor continuar aí, trazendo essa tranquilidade. A gente já enfrentou problemas tensos na questão de hidrelétrica, né? De nível de reservatórios. Como que vocês estão avaliando aí os posicionamentos e as posturas de governo em relação a tudo isso? É, na realidade, assim, o setor de energia, ele não é... ele não é um setor... ele é um setor estável, né? Então, o... pra gente, né, muda muito pouco, né, à medida que muda o governo. Então, é um setor extremamente importante para o país, que precisa de investimentos, que precisa manter o crescimento, a qualidade, porque, pra gente, o mais importante é, passado esse momento de crise, o setor elétrico não pode ser o causador do travamento do crescimento da economia, né? Então, assim, os nossos trabalhos estão focados nesse momento para que o setor elétrico saia desse processo, né, de todo esse desafio que nós temos aí da questão do Covid, é... forte para que quando as empresas precisarem retomar, né, para quando as empresas buscarem retomada, a gente não seja um travamento. E essas conversas estão em andamento, é... é... várias reuniões, várias discussões, né, ou seja, a gente está no caminho para isso, né? Então, essa é a nossa maior preocupação, porque... é... não dá para fragilizar o setor elétrico e que depois, ali na frente, a gente sabe que a conta vem. Então, eu não falaria aqui de política, eu falaria aqui de Estado, né, e que essas conversas estão acontecendo de forma a que o setor saia, né, forte desse processo todo, para ajudar na retomada do país como um todo, né, aqui no nosso caso, do Mato Grosso do Sul, para que a gente não seja aí um, vamos dizer assim, segure, né, o desenvolvimento das indústrias e da economia no futuro. E o caminho está bem. E até sobre isso que você está falando, só para a gente finalizar mesmo, qual que é a tua visão, Marcelo? De como que... de que forma a gente vai sair dessa pandemia? Do ponto de vista de negócios? De negócios, assim, todas as empresas do setor elétrico estão sentindo muito o momento, né, ou seja, a gente tem um grave desafio que é a inadimplência, é... a inadimplência está crescente, né, é um grande desafio para todos nós. Até comentei, né, o setor elétrico, ele... tudo que a gente fatura, 80% a gente repassa, ou seja, não é nosso, né, somente 20% é do setor elétrico. Então, no momento de inadimplência alta, essa conta pesa muito para a gente, né, a gente traz diversas dificuldades, imensas dificuldades, mas que... eu acho que, na minha visão, né, todos têm ciência disso, todos têm ciência desses desafios, e que a gente está trabalhando para minimizar o impacto no setor, né, obviamente, muita coisa ainda está para ser feita, muita coisa precisa ser feita para que a gente minimize esses impactos, mas o grande desafio, sem dúvida nenhuma, né, e o que a gente está passando no momento, é a questão da inadimplência e o principal é por isso, porque a gente, o que a gente fatura 80% a gente repassa, né, então somente 20% é nosso. Então, essa que é o nosso grande desafio no momento, né, e aquela história, né, um dia de cada vez, né, eu acho que é isso que é um pouco a cautela, cuidado, né, e um dia de cada vez eu acho que essa é a grande mensagem nesse momento, mas eu não tenho dúvida, né, eu acho que a mensagem tem que ser de esperança, né, eu acho que como sociedade, como país, como mundo, nós vamos superar esse momento, não sei se o mundo será o mesmo depois, né, muita coisa que eu leio, as pessoas falam de um mundo diferente, algo diferente, mas eu não tenho dúvida que eu acho que a união da sociedade, a integração, eu acho que vai fazer muita diferença nesse período pós-Covid. Eu conversei com Marcelo Vinhais, diretor-presidente da Energiza, Marcelo, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Um bom dia. A gente está encerrando mais um Cenário CBN 2020, desafios e perspectivas. Foi um privilégio estar com vocês, uma ótima tarde e a gente se vê por aí. Cenário CBN, desafios e perspectivas 2020. Atenção e vinte. 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 Tchau, tchau.